Um dos maiores escândalos desse ano de 2024 está surgindo e está sendo tratado com normalidade pela imprensa brasileira, especialmente, claro, pela assessoria de imprensa da Presidência da República, chamada Rede Globo. O que, em qualquer, isso aqui é até um clichê, mas em qualquer democracia desenvolvida seria um escândalo e daria cadeia, aqui no Brasil é visto como um jogo normal. Lula, não satisfeito em lotear as empresas estatais, em colocar os seus apaninguados, e colocar gente sem preparo técnico, sem experiência, e colocar gente que tem a menor noção do que está fazendo em agências reguladoras, em empresas estatais, em bancos estatais. Bilhões e bilhões de reais do nosso dinheiro sendo administrado por gente absolutamente despreparada, por gente ficha suja, com gente com investigação e denúncia de corrupção, de improbidade e por aí vai. Não satisfeito com tudo isso, além de destruir a lei das estatais, que proibia a indicação de gente despreparada, sem experiência técnica, sem experiência acadêmica, sem experiência profissional, que tivesse vínculo político partidário, depois de que, numa canetada do Lewandowski, às vésperas da sua aposentadoria, ele foi lá e derrubou esse trecho da lei das estatais, agora o Lula quer nomear seus aliados políticos para a presidência de empresas privadas. Veja só, isso é uma das coisas mais autoritárias que se pode fazer, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico. Não satisfeito em lotear as empresas estatais e as agências reguladoras, agora o Lula quer lotear empresas privadas. E a Globo trata isso com a maior normalidade, como se fosse do jogo democrático, ou até colocando, como sempre, como se fosse uma coisa boa. Lula quer colocar agora o pior ministro da economia da história do país, aquele que destruiu o nosso país e foi responsável pela maior crise da história do Brasil, que foi durante o governo Dilma, pior do que a pandemia, Guido Mantega, o economista responsável pela nova matriz macroeconômica, pelo crescimento baseado em gasto, pelo completo descaso com a inflação, pelas taxas de juros gigantescas que fizeram com que os bancos nunca lucrassem tanto do que quanto o PT governou o nosso país, especialmente os governos de Dilma Rousseff, quer colocar Guido Mantega na presidência da Vale do Rio Doce. Ocorre que a Vale já não é uma empresa estatal há muito tempo, já não há um controle acionário por parte do governo federal, uma influência, mesmo enquanto empresa privada, durante o governo Lula 1 e Lula 2, o governo federal ainda tinha boa parte do poder acionário, que não possui mais na Vale, a antiga Vale do Rio Doce. Mas antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e compartilhar o máximo possível, porque a Globo passa pano como se tudo estivesse normal, outros veículos de imprensa eu nem vi tratando do assunto, ou seja, o único grande veículo de comunicação que está tratando sobre esse verdadeiro escândalo, que eu repito, em qualquer país do mundo era a razão para cair governo, país sério, democracia séria, desenvolvida, e eu não falo isso brincando não, eu falo isso com um paralelo muito, mas muito recente, que eu já citei uma ou duas vezes aqui para vocês, que é o de Portugal, né, Portugal caiu o governo inteiro, caiu o governo, caiu a oposição, porque lá quando não se tem maioria, né, no parlamento, no regime parlamentarista ou semi-parlamentarista, não tem maioria, meu amigo, não interessa se é governo, se é oposição, ninguém formou coalizão para o governo, ninguém se entendeu, o governo perdeu maioria, não conseguiu formar uma nova maioria, acabou, nova eleição, não interessa se você tem um ano de mandato, um mês ou uma semana, acabou, perdeu, nova eleição, novo governo, exatamente isso que aconteceu em Portugal, por causa de um escândalo envolvendo corrupção, envolvendo venda de licença ambiental, e agora a gente tem uma notícia de que licenças ambientais estão envolvidas nessa negociação, ou na realidade, negociação não, nesse achaque, nessa chantagem que o Lula está fazendo pessoalmente, não é nem o governo Lula, é o próprio Lula, está fazendo pessoalmente, envidando aí seus esforços, fazendo ligações para tentar colocar o Mântega na presidência da Vale. Lembrando também que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu auxílio, eu preciso vencer a barreira de 65% de desconhecimento, apesar de 65% da cidade de São Paulo não me conhecer, nunca ter ouvido falar no meu nome, eu já tenho 10% das intenções de voto, e por isso, isso mostra a nossa viabilidade, isso mostra como a gente pode vencer, e como a gente pode historicamente fazer pela primeira vez, uma prefeitura de São Paulo, um governo executivo, que mostre como é que é uma gestão de direita, com tolerância zero com crime, com tolerância zero com a bandidagem, com declaração de guerra ao PCC, com uma gestão profissional e qualificada para a nossa educação, fui presidente da comissão de educação, fui responsável pelo reajuste do Bolsa Permanência, da merenda que o Lula tentou roubar os méritos para si, pela derrubada do veto para colocar programação e robótica nas escolas, estudei o que há de melhor e mais eficiente no mundo, trazer modelo japonês de educação para a nossa educação básica, que tanto apanha, não só do Japão, mas do Sudeste Asiático, dos países do Sudeste Asiático, que ultrapassaram o Brasil na qualidade de educação, apesar de lá, 40 anos atrás, serem mais pobres, mais desiguais, com mais problemas do que o Brasil, conseguiram superar o Brasil na educação, e por meio da educação superar o Brasil em praticamente todos os outros indicadores. Pois muito bem, o que está sendo tratado com a maior normalidade, como se fosse uma coisa comum, é agora essa tentativa do Lula de nomear o Mantega para a presidência da Vale. Eu coloco aqui uma matéria do G1, para emplacar Mantega na Vale, Lula convoca reunião com o Ministério de Minas e Energia, Banco do Brasil e previna a próxima terça, ou seja, o Lula está mobilizando a máquina do governo para chantagear acionistas da Vale, e o Conselho da Vale de maneira geral, o Conselho da Vale tem 13 cadeiras, por causa da Previ, do fundo de pensão, o governo federal tem influência sobre duas cadeiras desse conselho, mas mesmo aí eu estou vendo muito petista justificar, ah, então, tem duas cadeiras do conselho, é natural que o governo vá lá e influencie na discussão de quem é que vai presidir a mineradora Vale, né? Caramba! Não, não é normal não, não é comum não. Você ter o presidente da república ligando para acionistas de uma empresa privada, pressionando essas pessoas, utilizando o Ministério de Minas e Energia, falando, olha, se tiver o Mantega na presidência, a gente facilita aqui licenças ambientais, a gente facilita aqui os trâmites ambientais, os trâmites burocráticos. Eu vi com a comentarista da Globo News ter a pachorra de dizer que, porque a Vale cometeu atrocidades, né, e isso é inegável, a Vale cometeu atrocidades, né, na sua operação de mineração em Minas Gerais, foram absolutamente negligentes, foi uma operação absolutamente criminosa, tanto Mariana como Brumadinho, mas ela tentou utilizar isso como justificativa, olha, a imagem da empresa vai mal, ela ainda sofre o desgaste com os escândalos, portanto, pode até ser bom para a empresa ter alguém do governo ali presidindo para melhorar a imagem da empresa, ou seja, se o presidente da república for lá achacar e pressionar acionistas, dizendo que a vida da empresa vai ficar mais difícil se o seu escolhido para ser presidente da Vale não for o presidente da Vale, se ele conseguir cometer esse crime, a imagem da empresa vai melhorar, isso é bom, né, não foi a Miriam Leitão que falou nesse caso, mas é aquele velho meme, né, olha, Lula vai, de maneira absolutamente ilegal, pressionar para colocar um apaniguado na presidência de uma empresa privada, veja como isso é bom, porque, entenda por que isso é bom, isso é um escândalo, meu, eu estou falando Portugal, dá um Google aí, caiu o governo inteiro, caiu o Partido Socialista, caiu o Partido Liberal, caiu o Chega, todo mundo morreu, aí o Partido Social Democrata, aí o todo mundo, foi lá o primeiro-ministro, os ministros do meio ambiente, o pessoal sofrendo acusações gravíssimas com risco de ser preso a qualquer momento, e aqui no Brasil, abertamente o pessoal fala, ah, o governo tem como carta na manga, como moedas de troca, licenças ambientais, a sua máquina de comunicação, não sei o que, mas é normal, é comum, é aceitável, é tolerável que haja essa ilegalidade cometida, pressionar acionistas de empresas privadas, para botar a gente do governo na presidência, meu amigo, isso não existe, isso não existe, democracia séria, minimamente séria, não precisa ser muito não, minimamente séria, desenvolvida, ah, o que eu quero botar aqui, sei lá, chega lá na Coreia, que o governante quer colocar um ex-ministro, lá na presidência da Hyundai, ah, chega lá na Dinamarca, não, eu quero colocar aqui, o primeiro-ministro fala, ah, eu quero colocar esse deputado aqui, na presidência da Lego, da Novo Nordic, chega lá em Israel, o primeiro Benjamin Netanyahu, chega lá e fala, ah, quero colocar aqui um cara do meu partido aqui, do Likud, no, sei lá, na presidência do, desenvolvedor do Waze, chega lá nos Estados Unidos, o Biden, e fala, ah, eu quero colocar aqui a Kamala Harris, na presidência da Microsoft, é assim, a gente está falando de uma empresa, que salvo engano, tem um faturamento de 200 bilhões de reais, 200 bilhões, uma das empresas mais importantes do mundo, a Vale, o maior fundo de investimentos do mundo, que é a BlackRock, tem lá os seus 4, 5%, dada a posição estratégica, que a Vale tem para o mundo inteiro, um dos maiores fornecedores de matéria-prima, e de minério, para a China, é a Vale, e a China, a gente sabe da importância da China, para a cadeia de produção global, então, assim, isso aqui, precisa ser exposto, isso aqui, precisa ser divulgado, porque o único grande veículo de comunicação, que está tratando disso, está tratando como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa ok, como se a gente tivesse, beleza, vai até ser bom para a Vale, vai ser bom para a imagem da empresa, vai ter licenças ambientais mais fácil, vai ter a Marina Silva lá, que não vai pegar pesado, não vai discursar contra a empresa, isso aí, pelo amor de Deus, gente, isso é uma postura criminosa, isso é uma postura criminosa, o que está sendo feito aí, com essa tentativa aí, de indicar o mantem, veja só, o mantem, o sujeito destruiu o país inteiro, vamos colocar ele, para destruir a Vale também, então, assim, é um negócio bizarro, é um negócio assustador, logo voltando, os trabalhos legislativos, que para mim, é um absurdo, não sei se vocês sabem, mas eu não posso sequer, no período de recesso, eu estou assim, com quase mais, quase sem requerimentos, é, com fiscalização, convocação de ministro, e por aí vai, eu não posso protocolar durante o recesso, sou proibido de protocolar durante o recesso, eu tenho que deixar tudo acumulado, os requerimentos que eu quero protocolar, os projetos e tal, porque no recesso, eu não consigo protocolar online, não é como se eu precisasse ter uma pessoa lá, fisicamente, para eu ir lá entregar o papel, na Câmara dos Deputados, ainda se fosse assim, deveria, o protocolo devia estar aberto 100% do tempo, e esse negócio de fechado durante o recesso, o que que é isso? Então, uma bizarrice, né, então, eu só posso fazer isso depois, quando voltar ao recesso, e vou, as primeiras coisas que eu vou fazer, é convocar o ministro de Minas e Energia, para dar as explicações, a comissão de fiscalização, falando, que diabo é isso aqui, que negócio é esse, de ficar querendo nomear, esse negócio é criminoso, esse negócio é encaminhar, requerimento de fiscalização, para o Tribunal de Contas da União, porque esse negócio aqui, é claramente, patentemente ilegal, e a gente não pode deixar que isso aconteça, beleza gente, um abraço, e até mais. Pessoal, é fundamental para você, que acredita, que segue, que tem os nossos valores, e princípios, do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso, a todas as vantagens do clube, mas principalmente, para apoiar, o grande projeto, que nós temos, para o nosso país, e vocês sabem, de que projeto eu estou falando, é só você clicar, aqui nesse link, que você vai poder ajudar o MBL, e vai poder fazer parte dessa luta.